E aí? Como é meu aqui? Tudo bem que você? Sou o Kyubi. Eu sou o Jon. Eu sou o Choi. E no dia de hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial que é o... Will 7, Ian Carlos. O que você faz? Sou tatuador. Tatuador. Sete anos de tatuador? Te tatuador. Tatuador. Pra quem não conhece ele fez a tatuagem do Mr. Choi. E esse aqui também, né? É. E fez uma do Jon. Mostra a coxa aí. Você postou no Insta? Nossa, nossa. Vou postar depois que escassez a tubulidinha. Então acompanha no Insta. O Insta dele tá aparecendo agora aqui pra vocês. Segue ele lá, o trabalho dele que é monstro. E na brincadeira de hoje é o quê? Não, por quê? Por quê? Por que eles trouxeram? Por que eles trouxeram? Eu já tô tenso, gente. Eu já tô tenso, velho. Por quê? A brincadeira é o seguinte. A brincadeira é de boa. É o castigo que é o urso, né? É. A gente vai tá desenhando. O nosso juiz vai tá aqui. E vai dar, sei lá, uma palavra. Qualquer tema, qualquer coisa. Pra gente desenhar. Pra ver se a gente tem o dom de tatuar. A primeira, a gente faz assim, ó. Ele dá cinco segundos. A gente tem que desenhar o mais positivo e o melhor. Sim. Você vai falar. E na outra rodada, a gente faz de olhos fechados. Sem ver. Beleza? Aí ele vai ver quem que é o melhor desenhista. E quem vai servir de tatuador, né? É. Aí tem o nosso castiguinho hoje. Que eu acho que é o castigo mais tenso do canal. A gente nunca chegou a esse ponto, né? É a primeira vez. Eu já tô tremendo, velho. De verdade, tô tremendo. O perdedor vai ter que tatuar as iniciais do Corel Bro, velho. E o sorrisinho do Ian. De quem foi essa ideia de imbecil? É. Só que aí, as iniciais do Corel Bro, a gente vai mostrar agora pra vocês. É. Tu vai ser o Corel Bro inteiro, tá? A gente vai ver só as iniciais. Isso seria horrível. Só que em coreano, galera, ó. E não é qualquer caligrafia. A gente pediu um favorzinho pra nossa amiga Stephanie Kim, tá? O Instagram dela se chama Hey Popster. Então ela trabalha com caligrafias. Ela faz vários tipos de caligrafias em coreanos. Escreve até seu nome em coreano, se vocês quiserem. Na hora. Traz conteúdo. Traz conteúdo de cultura coreana. E sabe onde a gente traga ela pra cá. Quem sabe, né? Interessante. Fazer o tatu na testa. E por favor, não se esquece de se inscrever. Você que é novo, que tá caindo aqui de paraquedas, sabe? Se inscreve no canal. Se junta ao nosso clube de membro aí. É sem clube de membro agora? Claro. É isso aí, então. É. Tá tudo aí. Isso aí. Bora pro vídeo! Uh! Bom, a primeira rodada então, como vai ser, Ian? Então, a primeira rodada vocês vão ter que desenhar uma rosa. Calma. Mas aí, a gente vai ter sete segundos, tá? O Ian vai contar até sete. Mas rosa já? Todo mundo já sabe. A rosa? Você sabe como é que é? Não. Tem sete segundos, Ian. Só tô certo, hein? Ô, se ele falar, quando falar sete tem que largar a caneta. Não vale roubar, hein? Demorou, demorou. Beleza? Tá bom. Vão ser três rodadas dessas de sete segundos, beleza? Tá. No já, hein? Um. Dois. Não, calma, calma. Você que desenhou, velho? É que eu vi ele desenhando. É no já. É no já. Fala. É que eu vi desenhando, velho. É tio Louco, chora. Mano, é no já, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Um. Dois. Três. Já. Epa. Eta, poxa. Vou mostrar, vou mostrar. Coloca aqui o nome. Coloca o nome. Coloca o nome. Isso aqui é uma bela, velho. Isso não é rosa, não, velho. É uma bela dentida, velho. Ó, eu fui melhor. Ó, ó, ó. O meu foi abstrato. Que isso? Olha aqui, meu. Ó, você nem tem as espinhas. Ó, você tem as espinhas. Ó, eu tô maluco, ó. Ó, ó, ó. Que isso, cara? Isso aqui é FDOM, meu? O outro ali tava com Pax, hein? É FDOM, ó, ó, ó. O meu tem até a folhinha aqui, ó. Isso aqui é o quê, então, velho? Isso é uma bela dentida, não sei o quê, não. Isso aqui é uma bajur, gente, ó. Ó, meu Deus, é uma bajur, velho. Vai, escolhe aí qual que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Aquele combinado. Aqui a gente vai fazer a pontuação. Sem combinar, hein? Não, sem combinar, velho. Eu acho que em primeiro lugar é o do John. Meu Deus, combinaram? Mano, olha... Olha a rosa de estrada. Ouve o cara, diz isso, mano. O segundo é o do Shoi. Tem mais um jeito de rosa. Agora, isso aqui, ó. Tá perfeito, velho. Você tem a folha, mas cadê a folha? Parece um omelete. Parece um omelete aqui no meio. Tá, vamos pra segunda. Ó, dá espaço aí, ó. Dá espaço. O segundo desenho é uma caveira. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Calma aí. Já. Um, dois, três, já. Opa, acabou, acabou. Nossa, Deus é mais. Ai, caramba. Ai, caramba. Ó, isso não é pirata não, cara. É uma caveira. É uma caveira, velho. Tá achando que é pirar os carinhos, meu Deus. Se liga no formato. O formato é parecido, velho. É. Minha caveira é fofa. Ah, não. Tô ferrado. Não quero mais. Acho que em primeiro lugar dessa vez foi o Joy. Ah, tá bom, tá bom. Joy, tá bonito, tá bonito. Tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Apesar de ser uma boca... É de lado. Parece que ele é meio de jogo de mim. Como é que é o pouco ficar de lado e o ovo tá reto? Parece que aquele jogo dos games... Do game do zumbis? É. Como de planta versus zumbis. Ah, isso, isso. Mandou bem, mandou bem. O segundo do Kill Me. Aeee! Agora isso aqui ó! Agora um X, mano! Que cabelo ter um X no nariz, velho! Gatou uma salsicha no meio. Gatou uma salsicha! Ela foi espaqueada, mano. Ai, meu Deus. Já pensa que essa próxima aqui é... Que? Bem complicada. Nossa, 7 segundos? Um dragão. Tá bom! Um, dois, três... Opa, opa, queimou, 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 queimou! Eu não aguento isso, é no já! Caraca, mano! Vai! Um, dois, três, já! Acabou, acabou, acabou. Ai, meu Deus, meu Deus! Você é um lobo! O seu é um... Aquele... Não, não! Você é um dragão, um cavalo marinho, mano! Tá tirando! O seu é um dragão marinho! O seu é um violão! Um violão! Aqui, ó, cabeça, e eu ia fazer azar, mas não deu tempo. Não, o meu tá muito bonito. É um cachorro! É um cachorro! É um cachorro com bapho, velho! Não dava, não, mano! Não dava! É tipo o pedido! Coloca o nome aí! Eu não sei nem como dar nada! Calma aí! Calma aí! Esse aqui não valeu! Esse aqui não é um dragão! É pênis, não tem perna! Isso aqui é um... Não tem nada, velho! Não tem nada! Não tem nada! Isso aqui é boca! Eu achei que era um chifre! Tá de lado! Esse aqui é um pica-pau! Esse aqui é um pica-pau! Não! Ele é um jurado! Dá licença! Ele é um jurado! Ele é um jurado! Nossa! Mas dois segundos... Cara, eu acho que o único aqui que se salva é o John! O único que se salva! Mas é um pica-pau! É um pokémon, velho! Agora, esses dois aqui eu acho que é empate! Não tem como não! Não tem como colocar um cachorro! E um... E um... Isso aqui! Pelo menos é um cachorro! Isso aqui é o quê? Isso aqui não é nada, velho! É um camelo aí! O John só fez assim! Nossa, mano! Ia ser um baita de um dargosto! Tem que escolher! Segundo ou terceiro? Tem que ser! Um cachorro ou um... Um cachorro ou um nada! Cara! Cara! Ó! Aqui tem o formato! Se tivesse o olho, sairia! O olho e a língua! Se você colocar isso aqui, ó! Imagina aqui! O olho e a língua! Um folhinho só aqui, ó! É! Mas não tem! Mas não tem! Mas não tem! Mas não tem! Tira! Olha o meu olhinho! Tira o olho um pouco deles daqui! Não! Não dá pra levar isso aqui em consideração, não! Você é um Pokémon! Tá! Agora, gente! Vamos pra próxima rodada! Vai ser sem olhar! A gente vai colocar a cabeça aí embaixo da mesa! Beleza? Pode roubar! Assim, assim, ó! Assim, ó! Certo! É, assim, ó! Beleza? Sem roubar, hein! Sem roubar! Sem roubar! Vamos lá! Um leão, mano! Sem olhar! Sem olhar! Calma, calma, calma! Coloca a cabeça pra baixo! Tô pensando! Coloca a cabeça pra baixo! Coloca a cabeça pra baixo! Um! Dois! Três! Já! Caraca! É muito difícil, velho! Parou, 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 parou! Eu fiz o olho e a boca fora! Olha a chaquela dele! Que que? Que que é isso? Agora não pode gravar! Que que é isso, velho? É uma bagunça de velho! E é um abacaxi! É o abacaxi, é o abacaxi, velho! Não, o primeiro dessa vez é o Kiumin. Segundo, segundo, é o Shoi. É o segundo disso aqui, velho! Isso aqui é o abacaxi, velho! O meu, pelo menos, é um pernino. Caralho! Do escuro é muito divertido. Vamos lá. Agora vocês vão ter que desenhar... uma margarida. Calma aí, eu nem sei o que é margarida. Se vira, velho! Se vira, problema é seu! Tem que imaginar aí, porque... Puta, eu não sei o que é uma flor? É uma flor. É uma flor. É um tipo de flor, né? Um... Dois... Três... Já! Acabou, 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 acabou. Eu acho que isso é um sol. Caraca, meu futebol! Pô, meu, ficou bom, velho! Porra! Ó o meu! Mas o que é isso aqui? Uma lagartixa? É as anteninhas de margarida. Desde quando, margarida? Spoiler! Não tem, não! Menos 10 pontos. Já tem um perdedor aqui. É um cara de Black Power, velho. Rastafari, rastafari! Pô, meu, ficou bom! Narigudo, né? Que bom, Manu! Você só fez um... O meu tem a tensão, velho! O meu tem a tensão, tio! Cara, tá difícil esses dois aí, mas o que o Minho já ganhou. O dele tá melhor que isso aqui. Caramba! O que que é isso aqui, velho? É uma anteninha. Não tem a tensão aí, velho! É uma antena de wi-fi, velho! Então ele já sabe, velho! Segundo! Deixa eu ver... Eu vou mais por esse, por causa desse carinha aqui, ó! Como assim, velho? Não tá com feta as petas! É uma peta nenhuma! Bateu o peito, tá morrendo! É, tá morrendo! E o fone tá fora do bagulho, velho! É que, mano, é uma gulha tridimensional! Tinha que tirar, mano! É perspectiva! Eu sou o terceiro, então? É! Última! É o mais solicitado assim pelas garotas! Bolou! Coração! É! Acertou! Sério? Sério! Quer ver se a gente fazia um coração agora! Tá! Vamos lá! 1, 2, 3... Já! Tá bom já! Acabou? Acabou, acabou, acabou! Caraca! É um bife! É uma picanha pendurada! Meu coração teve até... Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Mas o coração, eu achei que era o coração de verdade! Não esse! Que isso! Achei que era o coração aqui, pá! Como desenhar o coração de verdade? Aqui, ó! Esse é o coração! Mostra o coração de verdade agora! Ah, não sei! Meu coração teve até reflexo de brilho, ó! Não sei! Concei! Ah, mano! Eu dizia bem a picanha, cara! O meu tem flecha atravessando aqui, ó! Não, o John ganhou! O John ganhou! Olha isso! Ficou bonito! O dele ficou bonito! Só até uma flecha atravessando, mas... A flecha é compostada aí! Só é... Segundo lugar! Que ele ali ficou bonito! Ficou bonito! Ficou bonito! Ficou bonito! Agora esse aqui! Ah, essa aqui! Minha picanha, velho! Depois deixa aí no comentário o que que é essa daqui! Sabe o que isso aqui parece? Coração de galinha, ó! Do aparecido! Parece até! Eu achei que era isso! Deu até fome! Então... Vamos para a pontuação, já voltamos! O John ganhou, né? Um, dois, três e meio! Oxô! Eu ganhei? Dois! Eu ganhei! Você ganhou de meio, poço! Ah, calma! Você nem ficou no segundo lugar! Eu achei que eu tivesse perdido! Eu achei que você tivesse perdido! Eu achei que eu ia ganhar, poço! Sua média é boa, hein? Pô, calma! Mas tá errado isso aqui! Você que fez, é que fez! Primeiro tá certo! Sou eu, velho! Não! Dois e meio! Ah, mas não adianta! Aê! Ganhei, cara! Dois e meio! É, eu sou três! Ah, não é um, velho! Então, saiu o Beredito aqui! É! Em primeiro lugar! Palmas pro Joy! Segundo lugar! E por último! Ah! Eu não quero! Já pode escolher! Nossa! Não é meu! Escolhe uma delas ali! Manda aí a sentença! Ah, eu não tava preparado pra esse vídeo! Não, não! De última hora! Falou, nossa, é hoje! Nossa! Nossa senhora! Não, mas tem um daqui é bonito, né? Tô suando! Pô, vai ficar comigo aí, vai! Eu não! A gente não é uma família? Vai junto, velho! A gente não é uma família? Não, vocês vão fazer junto comigo, velho! A gente é uma família! Nossa, velho! Não senti nada! Eu vou escolher esse, eu acho, hein! Pô, galera! Então, a gente vai arrumar as coisas aqui e a gente volta com o Qmin! Com o nosso castigo! Iiiiih! Uuuuh! Eu tava meio deeeeee! Nossa, o que que é isso aqui? Então, a gente já volta! E aí? Tá preparado? Não! Tá tremendo por quê? Que ideia desses idiotas aí, pô! A ideia é sua! Não vou mostrar, só de vagininho! Essa é a consequência de não desenhar bem! Entendeu? Se não desenhar bem, você acaba sendo tatuado! É isso! Aprenda a desenhar em casa, hein! Olha lá! Viu, ó! Os preparativos! Olha como é profissa, mano! Vamos lá! Aqui no estúdio do Corebron mesmo, nós vamos fazer o castigo, ó! Nós não, você, né? É! Nós! Porque nós é uma família! É uma família! Todo mundo vai fazer! Olha o outro, velho! Perdedor! 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 Tá complicado! E eu, monstro! Tatuador! Você fez tatu de vários influencers também, né? Sim, sim! Do coreano! Quem que você fez? Eu fiz do Leo Ha! Aham! Fiz o do Shoy, né? Fiz o do John! E também, deixa eu ver... deixa eu pensar aqui... Cobrando, né? Cobrando também, sim! Ah, tá! Tudo pronto? Não! Quase! Não! Bom, agora que tá deitado, tá pronto, vou mostrar o que que ele vai fazer aqui... Meu Deus, hein? Vamos lá! O foco! Coleburou! 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 Ah! Você pode ver esse batista aqui, ó? Eu sou... Eeeeeee! Moleque! O que? Vai começar a camagar, 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 camagar... Ah! 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 Meu Deus! Meu Deus! A primeira passada, você tem que filmar a cara! Deixa eu ver esse que vai. Ah! Ah! Ai, velho! Posso furar tudo, né? Nossa, vai de muito barulho, velho! Olha para a câmera, olha para a câmera Vamos lá Nossa que dor velho Meu Deus, calma Mais de uma vez Ai meu Deus Mano ele fez um risco Que isso cara Respira Pleno Enquanto Outro só Vocês vão fazer junto Não quero saber Como é que está? Nossa eu estou muito tenso Estou sendo muito forte aqui Nossa ele está gravando a mesa Nossa Olha que medo Eu vou chorar velho Ele não Ai velho Tem um lugar aqui que dói muito Está tranquilo Vamos cortar e agora vamos começar Acabou né Não, eu só demarquei Sério? É agora ele vai preencher É sério isso? Sério Você escolheu o grosso Agora eu vou começar a pintura Vamos pegar agora a agulha de pintura Vamos pegar agora a agulha de pintura Aham Daquela que tem 8 né? Isso A que tem 8 é mais suave não é? Vamos agora aumentar aqui Tá Eu não sei mais Eu não sei Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não acredito Ah é já foi mano Aeeeeee O Jon você vai fazer né? Faz aí Faz aí Jon Bom como vocês viram Kimena acabou de fazer a tattoo aqui do Conebron É isso gente Castigo pago Castigo pago Mas Como a gente é família Família Vai fazer juntos O Jon vai fazer Vai Jon Vai Jon Aê Jon Meu Você é família A gente é família Se eu fizer você faz? Não Não faz Se eu fizer você faz? Eu ganhei A gente é família Se eu fizer você faz? Ah Eu faço Aeeeeee 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 Todo mundo Tudo mundo Pra que? Pra que você concordou? Todo mundo Bora Aonde você vai fazer? Aonde você vai fazer? Deixa eu fazer aqui o primeiro Aeeeeee Eu vou deixar Eu vou deixar eles fazer Eu vou fazer Eu quero um pequeno Tá? Não Eu quero um grande Eu quero um fonte diferente Deixa eu ver Mostra as fontes ai São essas aqui Ó, eu gostei desse hein Nossa Vai ser legal também? Legal, legal, legal Eu gostei desse Eu vou querer esse aqui ó Quer pra viagem? É... Acho que esse tamanho aqui é legal né? Quer pra viagem? É... Perdão Vai ser mais ou menos Aqui Opa, opa, opa Calma ai Eu acho que eu vou fazer Bom, enquanto o Shoi decide Deixa eu ver o que você fez Não É Vou mostrar de pertinho aqui Pera ai Já um close É melhor na luz né? Aeeeeee Aeeeeee Será que fica legal aqui? Fica Fica ai, fica Fica? Pega essa grande ai Que faz no peito Não Pega essa aqui ó Fica legal, pô Isso aqui? É Quer dizer bem Gente, como a gente é uma família A vez do Shoi Ó, ó, ó Isso que eu ganhei É... Vai tá da hora, Shai Sério mesmo, véi Nossa É, você agora vai falar que tá ruim né? Já tá vindo frio na barriga Não, não é ruim Porque a Stephanie Ela escreve muito bem Chuuuupa Esté que esqueceu a vida Esté? Lógico, por isso que eu pedi pra ela né? Eita porra Meu Deus Ó, eu tô todo arrepiado aqui ó Me dá uma coisa pra segurar, véi Ó Meu Deus Meu Deus Ai, caralho Vira o rosto por aca um pouco Calma Shoi Deixa de riscar, Shoi Não vai ser errado Calma Calma Shoi Calma 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 Já foi? Esse é o limite máximo da tua? Se foi eu acostumei Se foi eu acostumei Você já furou mesmo? Já Já, já Já furei Ó Assim eu solto Calma Calma Comentere 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 Nossa, eu tô pra porra Cara Lógico, como você fez o dragão Minha puta Como tem que ter Que tem que ter um rosa Que desculpe Ó, as dores são diferentes Tá, véi Nossa Nossa, a gente tem a respiração. Agora a Joy. Nossa, ficou muito louco, velho. Agora não pode ficar falando que eu vou largar o Culebroa, hein? É isso aí. Tá tirando, tio. Uma vez, Culebroa sempre foi Culebroa. Essa é a minha frase original, do que inventei. Passar do pescoço, que ele gosta que eu mostro do pescoço. Pescoço. Vai, John, agora. Pra ver do John. Vamos lá, colocar o seu. Nossa, aqui é uma família, gente. Família, Culebroa, onde você vai fazer? Cadê essa daqui? É uma dessas duas aí. Você acha que fica bom aqui ou mais pra cima, você acha? Deixa eu ver. Só queria saber que ideia de jerico é esse que a gente teve. Ah, vai ficar da hora, hein? Ai, ai. Dá tempo de desistir ainda, né? Dá tempo de desistir ainda. Já tá tudo lá, prontinho. Bota só eu. E aí, tá pronto, John? Não. É, acho que vai doer aí, mano. A gente é uma família. Nossa, gente é muito. Nossa. A gente é uma família, velho. Ai, ai, ai. Que foi que eu ia ter em mão leve. Tá de boa, tá de boa. Pronto, finis? Pronto. Ficou da hora, hein? Aí sim, a idiotice está finalizada. Bom gente, esse foi o vídeo. Agradecer muito ao Ian. Muito obrigado. Acompanhe o trabalho dele, segue eles no Insta, por favor, que é monstro. Muito tatu top. Agradecer a Ray Popster, Stephanie King, pela fonte e o Minu que deu essa ideia para a gente, beleza? É nóis, até o próximo. Falou!